Olha aí como é que o Tiringa tá, meu parceiro. O pezinho real tá nem aí pra vida. Olha a hora desse bit. Por isso que isso é um dos melhores jogantes do Norte, meu filho. Olha aí, ó. Tem um prazer de tá cuidando desse passarinho, meu irmão. Olha pra aí. Com uma pata, rapaziada. Que a outra dele só Jesus. Rapazinho aí já era. Olha, Tiringa, pega isso, Tiringa aí, ó. Olha que pegada linda, ó. Fala, galera do canal Cibitinho do R. Entrando um pouco com vocês, rapaziada. Começando um vídeo num lugar meio diferente, beleza? Tá ali o Cibitinho do Barcelona, acabei de chegar aqui. Rapaziada, eu quero mandar um salve, principalmente, né? Pro meu parceiro Estevam, que é primo do nosso brother Arthur. E pro meu brother Arthur, que mora em Santa Catarina todos os dias, tá morando lá agora, né? Quer dizer, o primo dele sempre morou lá, né? O Arthur tá morando lá agora. Então, tamo junto aí, meu parceiro Arthur. Vejo o vídeo do Cibitinho aí, Tiringa aí, lá na campeada. Show de bola. E um salve, meu parceiro Estevam. Começou a criar Cibitinho agora. E já acompanha o canal. Então, é um prazer muito grande ter um inscrito novo, beleza? Então, tamo junto, meu brother. É nóis. Tá ali o Cibitinho do Barcelona. Lerrei pra campeada. Foi show de bola. E o Cibitinho também. Então, assiste o vídeo e comece até o final, rapaziada. Foi uma campeada muito top diferencial. O Cibitinho é nóis. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Acompanha lá no Instagram, rapaziada. O Instagram lá. Cibitinho do R. Oficial. Além do Instagram, tá top diferencial pra você, rapaziada. Tô fazendo um novo surteio bem legal, beleza? Então, acompanha lá no Instagram, lá. Valeu, é nóis. Fica com vida, tá bom? E esse Cibitinho aí doido aí, ó. Tiringa e Barcelona aí, ó. Tiringa dando as cantadazinhas. Bora, Basta, tava cantando. Pega essa pra cima, parou, foi? É brigar, né, covarde? Tiringa tá doido, rapaziada. Acabou de sair de uma briga aqui. Tá na estiga. Isso aí, rapaziada. Pau na máquina. Se vocês querem mexer com Tiringa, deixa ele doidão na campeona de novo. É show, papai. Chegou ele, chegou a fêmea dele agora. Chegou feito. Esse Cibitão louco atrás da fêmea. Pra mentirinha, tem que jogar esse trem, meu miserável. Pra pegar a mulher do cara, né, talaria que safado. Até ali, ó. A fêmea lá de macho. Andando pra cima ali. Vamos que vamos. É que tu tava, papai. É uma vacilha botar ali. Agora pisou na vaga de verdade, ó. Tá aí, né, quando pisou, foi pro fight. Ah, que não vai ficar mais de perto. Não voando nada. Minha de cupinha ali. Se der bombeira, pega em merda. Tem que botar uma gola pra ele, rapaziada. Com os ponteiros mais abertos. Queria que esse bicho que gosta de ir. Já pegaram com a cabeça mesmo. Pegar a cabeça do sulto. Essas coisas assim do tipo. Olha só o sulto ali, ó. Diz que ele trazia o tripé, rapaziada. Deixar filmando a briga. Pra cima do carro. Rapaziada, teve que ter algo tá aqui pra ver se briga, rapaziada. Um pouquinho com o Tiringa, né, aquele. Ele tá revezando um pouquinho, né. Como foi a última vez que não briga. Também não sou burro de fossa. E Tiringa também não tá nessas horas. Eu também também fossa muito. Então tem que ficar revezando entre os dois. Um sulto. Deixa eu me pôr aqui o cadáver. Das bichas aqui. Desculpinho. Deixa eu me pôr vocês aí a briga aí. Vamo que vamo. Tiringa doida. Tiringa tá doida, rapaziada. Pra brigar doida. Doida mesmo, ó. Olha aí, ó. Nem consegui ter que brigar, ó. Que que é brigar, ó. Agora que ele viu o sulto. Ele tá preso, ó. Segurou. Que presa danada. Fiquei filmado de perto, ó. Mas esse sulto tá vacilando. Deixa eu apagar esse bitiringa aí na briga aí, ó. Vou comprar no Instagram lá. Ó, tá se pegar ela dele ali já, deu. Pegar ela de entregar na mão. Porque eu mesmo não gosto de pegar com a mão assim, não, família. Não quero estragar esse bit, não. Não gosto de mais pra aqui, entendeu? Campilhar. Beleza? Quem tá ligado, tá ligado aqui. Quem pega com a mão, se ele fica meio cismado. E Barcelona quer briga também. Bora, meu filho. Você tem que se acostumar comigo. Pra dar uma filmagem. Olha o tiringa. A presa que tiringa já deu agora. Na parte de cima aí já era. Olha o tiringa, pega de lixo o tiringa aí, ó. Olha que pegada linda, ó. Tá vendo? Essa aqui é as pegadas de entregar na mão. É como eu já falei. Eu não gosto de pegar com a mão, não. Tá ligado? Eu não gosto. Tamo junto, meu parceiro Arthur. Olha só a máquina aí, como é que tá, meu brother. Pra lateral já. Já fui parar de filmar. A saída da lateral. O Barcelona, rapaz, apreço até o pronto. Ele gosta muito de brigar na lateral. Que gosta daquela briga, ele fica passando na cabeça pra fora pra brigar. Se ele pegar um cibete bom de briga, que puxa aí pra fora, ele toma desvantagem muito grande. Porque o solto puxa na hora, rapaz, ele pra fora. A cabeça do outro e arregaço. E esse aqui, ele vai balançar pra fora, bastando na hora da briga. Fazer uma loucura que a galera gosta muito. Botei tiringa no setor do cibete ali no ninho dele, ó. Botei tiringa aqui, vamo. Vamo ver se tiringa aqui vai tirar onda. Já vem um passo pra cá. Esse bito tiringa aí, ó. No entorno do ninho aí, do solto, né. Tá pegado ali no pé do solto. Olha que soltou até agora, né. Faz tempo que tá seguro ali, né. Tiringa dojo, hein. Já vai botar o Barcelona aqui. Tiringa, véi. Na árvore do cara, meu irmão. Se tá dando preso, se não tá. Todo torto aqui dentro dos matos. Que Barcelona doido lá atrás. Bora, tiringa. Isso, mofim, segura. Isso, tiringa. Tá bom por hoje. Aí, ó. Tá bom por hoje. Eu sei que você tá gostando aqui, você não vai correr mais, mas... Essa é a famosa, rapaziada. Campeada, deixa na vontade, ó. Como é que se diz que tá, né. Olha aí como é que o Tiringa tá, meu parceiro. O pézinho reiado tá nem aí pra vida, ó. Olha a hora desse sebe, filho. Por isso que isso é um dos melhores jogantes do Norte, meu filho. Olha pra aí, ó. Tem um prazer de tá cuidando desse passarinho, meu irmão. Olha pra aí. Com uma pata, rapaziada. Que a outra dele, só Jesus. Isso é um milagre de Cristo, ó. Eu vou tá levando ele agora pra ali agora. Beleza? Tá aqui o Tiringa. Tava do lado do ninho. O ninho tá aqui, ó. Realmente no real setor do macho. Agora eu vou pegar o bacana pra botar aqui, ó. Bora, Tiringa. Tá bom por hoje. Abrirou mais de duas horas já hoje. Aí, ó. O Tiringa doido, ó. A patinha do close. A patinha do close. Vai, Tiringa. E o bacana tá brigando ali, ó. Calma, bacana. Eu vou filmar tu. Deixa eu filmar agora o Tiringa. Tiringa agora tá sendo um lastre da vez. Aí, meu parceiro ator. Tô junto, rapaziada, do canal. Que acompanha o canal Subsidio do RN. E também é fã do Tiringa. Tiringa tá louco aqui na minha mão. Olha a mata que eu tô passando aqui pra vocês. Pra gravar pra vocês, rapaziada. Será que tá fogoso agora, Tiringa, ou não? Falando igual o Arthur. Ô, Cibito 600. Tamo junto, rapaziada. O negócio de Tiringa, ó. Tiringa fica doidinho, doidinho. Doidinho, doidinho. Dois e fica. Tá vindo assim, meu irmão, macho, não. Tem que botar o Tiringa aqui, porque o senhor não quer brigar mais com o meu irmão, não. Só quer brigar com o Tiringa. Vamos ver se ele vai pagar o do Barcelona ali. Mas tá meio difícil ter pagado a dele, né? Vamos que vamos. Olha, foi, olha. Me desmitiu, miserável. Fala ali, é mato. Fica quieto, já brigou demais, porra. Deixa a Barcelona se divertir um pouquinho também. Olha, rapaziada. Botei o Cibito de Barcelona no ninho do solto também, porque eu não tenho medo. Porque eu testei o Cibito e vi que o Cibito tá aprovado. Aí, ó. Tiringa, fica quieto, Tiringa. Parcelona aí, rapaziada. Representando legal na campeada. Cibito de louco mesmo. O meu parceiro David, muito obrigado. Beleza? Tá seguro. Cibito pra brigar mesmo. Passando uma segura. Isso, nego. Segura aí. Do lado do ninho da fêmea, né? O ninho ali, pra quem pensa que é mentira minha. A filha da machoca. Não vai ter medo não, rapaziada. Quando a gente tem Cibito de bom, a gente tem que botar pro bagaço. Não é não, Tiringa? Eu vou achar mais de Cibito aqui. Arthur, tá pensando que ele vai Cibito e volta pra casa, hein? É uma peste que vai quando votar. Cibito é o cara que manda no meu filho. Cibito é o cara que manda no meu filho. Cibito é o cara que manda no meu filho. Voltei aqui porque... Senão o Soto não briga com o meu, não. Pô, Soto gostei mais de Tiringa, viu? E Barcelona, rapaziada, tá representando legal. Tá brigando bonito, bonito mesmo. Ele tá no ódio. Puro veneno mesmo. Quando ele vê o Soto, ele não quer cantar. Ele quer brigar, quer brigar. O Cibito que canta de cara e não tá querendo cantar. Por que quer brigar? Diga aí. Será que ele tá no ódio? E Tiringa já tá aqui, ó. Arthur, você perdeu, vamos, seu Cibito, hein? Devolvo mais não. Queima mais não, eu vou xodó também, hein? Tiringa já é doido. Já tem, papai? Bora, bate em nó do celular, velho. Então, gente, rapaziada, tô aqui. Eu vou ficar aqui até umas 10 horas aqui do dia. E quando o Cibito vai brigando, tô por aqui. Quando o Cibito estasar, eu vou pra casa. Então, gente, rapaziada, o Soto tá ali, ó. Não quer descer mais. Acho que, ah, cansou já de brigar dali, ó. O Cibito está aqui, batendo um ordem. E o Barcelona tá ali também. Vamos que vamos, rapaziada. Finalzinho de campeada. Já são 10 horas da manhã já. Sim, o Barcelona não sei o que já fez, eu passo a vergonha. E o Soto não quer descer mais. Também abrigou demais já. Graças a Deus, eu já trouxe um conteúdo só pra vocês. Tamo junto. Cibito e Tiringa e Barcelona representam legal, rapaziada. Nunca mais te dá na campeira gostosa dessa. Eu vejo o Cibito brigando louco mesmo. Deixa isso aí, rapaziada. Finalzinho de campeada. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Cibito e Tiringa aqui, ó. Toma. Cibito e Barcelona tá ali, ó. E o Soto também tá agantando aqui. O Soto não quer descer mais. Então, eu vou embora pra minha casa. Olha, alongando o Soto, ó. Puxa. Inacreditável. Ó. O Soto passando da nota aí. Ó. Show de bola, rapaziada. Batei no Belga o Soto, hein. Tamo junto. Se não for inscrito, se inscreve, deixe seu like. Compartilha com seus amigos aí, beleza? O canal Cibito e Tiringa, né? O canal que ajuda vocês. Cês me ajudam acompanhando lá no Instagram. Cibito e Tiringa oficial. Valeu. Nois. Tiringa, tô num ódio. Vamos lá e tacar com a bexiga, mano. Vamos pra aí.